Olá, boas-vindas a mais uma semana aqui, mais um quadro de Donuts sem dúvidas. Meu nome é Simone Reis e eu tenho um curso online, curso de Donuts Simone Reis. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você possa conhecer. Já vai deixando o like porque eu tenho certeza que essa dica aqui vai ser muito útil. E te inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Tem vídeo novo aqui toda semana. E a pergunta de hoje é, se como eu faço para abrir a minha massa e ela não fica muito fina? Como eu passo rolo na minha massa para abri-la? Bom, aqui é importante a gente ter em mente que este rolo que a gente passa na massa não é para afinar essa massa. Nós não estamos afinando uma massa de pizza. A gente quer apenas alisar essa massa. Ela sai do primeiro processo de fermentação, eu estou falando da massa tradicional frita. A gente tira o ar com as mãos e depois a gente passa o rolo somente para nivelar essa massa. Não use força. E outra coisa é você deixar ela o mais perfeita possível para que toda ela tenha a mesma espessura. De no máximo a altura do seu dedo. Tá bom? Eu espero que essa dica tenha te ajudado. E nos vemos aqui na próxima semana em mais um quadro Donuts sem dúvidas. Tchau, tchau! Tchau!